testando vamos lá e aí pessoal aqui é o color black e hoje serei eu que irem jogar alguma coisa nessa série e e também nós vamos jogar um jogo chamado five nights at games 3 eu sei que a gente está gravando meio fora da ordem e tal mas esse vídeo vai ser só um teste para ver se vocês vão gostar e beleza galera então curtam aí o game play vocês vão ver eu me cagando e aparece que essa tela não sai do vídeo dessa tarde está mandando para caramba dois horas depois esperando a tática apertar a internet não você é burro cara que loucura e agora que eu pensei agora que nós percebemos a gente deixou o bagulho do gravador dentro da gravação espero que não apareça beleza tá bom tá caraca tem um lembre-me ali na tela adivinha quem está falando no vídeo vocês adivinharem eita porra joel o tiririca tá bom vocês viram essa fantástica entre bom galera sejam bem vindos galera mais um videozinho então vamos começar essa jocinha eu já estou cagado lembrando que nesse vídeo eu vou levar a primeira e a segunda noite aí a terceira e quarta eu vou deixar para algum outro vídeo caso vocês gostam disso então beleza então bora lá o bora lá a Pixel Night tá carregando ah agora que a сцен banks vamos lá color Black Vamos Determina e beleza que a gente mexe a frente lá Olha, tem um pônei aqui. Tem o David Plubstone ali, ó. Tu vai cantar Discord aqui no meu quarto? Hahaha. Hum, tá. Beleza. Música pra nos deixar relaxado. Não, é interessante que acontece enquanto isso. Eu tô com muito medo. Que isso? Eita burra! Vai, vai! Sai, rato! Sai, 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 sai! Sai, sai! Para de driblar! Para de driblar! Para de driblar! Para de driblar! Vai, vai, vai! Ai, não! Puta... Faleceu. Onde ele tá? Onde é aquele rato desgraçado? Onde ele tá? Alguém pode me explicar aqui? Não! Oi! Tudo bem, cutiça? Não interessa pra você, palhaço! Ei, rato! Saia de onde você estiver! Eu estou avisando! Putz, a música acabou! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! E aí? Ai, 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 ai! Uma da manhã! Eu acho que eu não vou gravar noite 2, não, gente! Acho que eu só vou gravar a primeira noite e já era! Ou, se eu morrer dessa vez, a gente teve interrupções da última vez, por isso que eu vou cortar... Sai daqui, seu rato desgraçado! Ahn, a gente teve interrupções no último vídeo, ou no último vídeo, não, no último corte. Então, galera, esse vídeo só é um teste apenas, tá? Só pra ver se vocês vão gostar. Se vocês gostarem, já deixem o seu like aí, galera! E... Onde ele... Onde esse filha da puta tá? Onde esse filha da puta tá? Meu Deus! Deixa eu ver se a música já voltou. Onde que tá isso, filha? Opa! Te achei, te achei! Te achei! Sai! Te achei! Ok? Tem que ficar bem... Tem que prestar bem atenção onde esse rato tá? Esse rato se esconde, ele é mais previsível do que o Choque e o Trovão do Pikachu. No primeiro episódio de Pokémon. Opa! Opa! Olha! Olha, ele tava ali! Filha da puta! Filha da puta que tá me trolando! Olha pra lá! O que, né? Vamos ver... Beleza! Duas da manhã, galera! Duas da manhã! Tuails conference em todo pra cá tem buque no próprio episódio. Você seen me na moto! Opa! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Não, não! Não, não no! Por favor, por favor rato! Por favor! Caralho! Opa! przez what your mind! Opa! You Rhodara Calling! Eu acho que tava escrito que ele se escondeu debaixo da cama. Eita porra, filha da puta de rato! Meu coração! Ah, não! Galera! Socorro! Vamos colocar outra música aqui? Não essa, seu filho da puta! Aí, melhorou! Opa! Já começou você? Você fica aí! Ouviu seu rato? Seu rato desgraçado! Filha da puta! 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 Filha da puta! Ah, vamos ver! Estou saindo música não dá mais sorte! Opa, sai daqui! Opa, sai daqui! Opa! Opa! É fácil de aprender! É só se resolver! Opa! Vamos rebobinar a música! Vamos rebobinar! Vamos ver se tá por aqui em algum lugar! Esse rapido desgraçado! Opa, sai! Sai! Vamos colocar a música antes que ele venha! Opa, que pariu! Opa, sai questa! Opa! 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 Opo, sai! Faleceu Vamos ver Essa é a minha última tentativa Minha última vida Última vida de color black Vamos lá Opa, saiu aqui Você saiu? Beleza, obrigado, rato Você é gente boa Eu tô falando Ele já me matou bastante vezes aqui Eu tô passando um sufoco aqui Aposto que tá Suindo da minha cara Vamos lá Vamos rebobinar a música, né? Sai daqui, rato Vamos deixar o rato com medo Vamos lá Cadê ele? Cadê esse desgraçado? Cadê você? Cadê você? Cadê você, Jerry Taminho Família? Onde você está? Onde você está, Jerry Taminho Família? Cadê você? Eu te achei, filho da puta Fica aí Fica com medo de lanterrinha Seu medroso Eu escutei barulho de porta Eu tinha visto ele em algum lugar Vamos ser rápido Acho que a gente consegue rebobinar rapidinho Cadê esse desgraçado? Cadê essa desgraça? Achei você, Jerry Taminho Família Fica aí Cadê que já foi? Beleza Beleza Duas da manhã Vamos lá, ratão Cadê você, rato borrachudo? Cadê você? Caralho 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 Para de sambar na minha frente Seu filho é do uma puta Para de sambar Caralho Caralho Faleceu Bom galera, espero que tenham gostado Se vocês quiserem que o Color Black grave mais Fortnite Tech Ends Deixem o seu like Compartilhem com os amigos e as amigas dos cachorros Para estar ajudando o canal E o próximo jogo que a gente vai jogar Que vai acontecer nesta sexta-feira Será... E o próximo jogo que a gente vai jogar Bora jogar Bint e Inch-Inch Machines sexta-feira E vocês vão acompanhar eu, Caralho 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 Caralho